Música Música Mais uma vez vou correr a off the grid Já tinha corrido ela Só que agora é com outro carro Então vamos lá Um bloco ali a frente Um carro que não vai virar muito nós Vamos lá Escutem a bola Música 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 Outra coisa que tem Bacana também Tem diferença entre correr em um piso seco Um molhado Um molhado Se tu Acelerar muito Dar nitro no caso O carro perde tração E dar um cavalinho de pão Coisa que não acontece tão fácil Um piso seco Um piso seco Então tem que cuidar muito Um piso seco Um piso seco Um piso seco Um piso seco Não é a mesma Por favor Não é a mesmice de sempre O mesmo piso seco O mesmo piso seco Ele muda bastante de um pro outro Ele muda bastante de um pro outro Música 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 Foi Falou brisada